Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Tá meio estranho? Será que é rap? Mind, check, test, day talk, pretty fast Test, jobless, my head, crash, back, ride, dead, mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto Aí menor, então tu vem no sapatinho menor, aqui eu tô tranquilão Eu tô junto com o GB dando aula de improvisação Sabe por que, meu mano? Na moral, eu vou te falar Eu vou perguntar, porra, não tinha dois MC melhor pra te batalhar Aqui é GB e Thais, eu explico na essência E esse aqui é o grande bosta e Thais mania com demência Entendeu o bagulho? Eu vou chegando no freestyle Cê é fraco iniciante, nem vou animar esse bagulho Tu tá de sacanagem, quer gastar O bagulho tá doido hoje pra você não dar O bagulho tá só no tranquilão Aí vira descosta, com o segura na orelha e vou dar um rolé de avião Não é nem que Thais mania, mano Ele é Thais porque ele tá espontâneo Eu explico no bagulho, esse aqui é o GB Porque no fim das contas você vai perder Eu sou o Thais e faço do conhecimento Só que eu giro de um lado pro outro e ainda não acho o seu talento O bagulho tá vendo que toma veto Temo ao menos não fui eu que nasci com a doença da orelha Você pode ser várias coisas com o GB na lata Grande bosta, grande besta, mas é mesmo o grande babaca E o bagulho é zero? Nem vou remar com você, que além do que cê fez Cê tá recebendo pra caralho Tu quer gastar, mano, pra mim você é igual o prego Pelo menos na minha família não tem um pai que é meio cego Bagulho é doido, meu parceiro sem neurônio Tu quer gastar com o tempo, sua orelha é grande e a barbicha de bosta Caraca isso, larga de ser escroto Pelo menos na minha família tem gente que não liga pra vida dos outros Aí meu irmão, toma, fica quieto Sai de retro, capeta Tá falando nada com nada Vem no sapatinho que eu mando aqui na improvisada Fala quente e vê o que eles não vêm Só que o seu pai ele é cego, então ele não vê ninguém Ele tá falando nada com nada na levada Em vez de quando cê nasceu, olharam pra tu, porra Nasceu nada com nada E o bagulho é zero, eu já chego no tronco não Cê nem existe pra ser de improvisação Pelo menos raio, mais um do outro Terminou Terminou o começo? Tô terminou o começo Se quem termina o começo eu vou fazer o certo Sem caô, vou terminar pra esse merda que até agora não começou Aí o bagulho é sério, moleque cê tá de calça Só que esse Nike é da seirinha, os vinhos é falso Fica gastar de inteligência, meu parceiro tranquilo Eu tô é um merda e pra mim eu sei ainda tá na alfabetização Se quer falar de quem meu mano? Senhoroso sem caô, você é um merda Sempre assiste a aula que eu joguei daí, né professor? Ele é meio demais e só não percebeu Meu pai é cego que tava presente no dia que cê nasceu Por que ele viu a nascença da mistura do demônio com o prego? Não entendi o que ele falou Ele é cenas que improvisou Tô vendo o sapatinho e se abos ensina Pode até ser falso, meu parceiro Mas não é mais falso que a sua rima Não é mais falso que a minha rima Que nem a minha prima Que não é mais ronçador que a sua tia Tu tá ligado? Se eu nem entendia eu perder as tia É que cê não rima todo dia Sua prima é falsa, meu parceiro Ele tá mais no seu nariz Ela jogou teteque E jogando com o meu tupê não quis Pra tu entender a ideia Olha só quem diria Sua prima é safada E aprendeu tudo com suas tia Ah, meu amor Tão foi aliado A prima dela é mais gostosa Não tu não porque é um viado Tá pão do meu parceiro Aí, é papo rap Tê não rindo de dinheiro Eu não gosto de professora Só que é em terra de puta Essa prima vira imperadora Aí, o sapatinho tá de sacanagem Então tu vem no sapatinho Eu sei que cê não gosta de professora no caminho Gostar de professor de educação física Não é o viadinho E o bagulho é certo O meu saudade é o trampolão Nem entendi esse ponto Eu fiz agora na minha organização Eu disse que tá porque eu não comi A rima vai além Eu não comi porque seu pai jogou Pra dar pro olho o que ele não tem Bagulho é doido Olha só na improvisada Eu não comi a mina Porque seu pai jogou praga Ela tava endemoniada Fata, pô Tá falando do meu pai Vincendo o bagulho louco Que caralho Barulho pra batalha Pede esse bagulho aí Que essa plateia tá morta Rapaziada Barulho pra batalha Tá fraco, família Barulho pra batalha Melhorou, melhorou Melhorou Eu pensava mais barulho pra barulho pra batalha O que eu quiser me ser, rapaziada Vamos dar uma animada aí Meu lado direito Ah, rapaziada tá boa Rapaziada tá boa Rapaziada tá boa, maravilhada Meu lado direito, Choji Samurai Meu lado esquerdo, Jedaitais, família Jebe Itais Jebe Itais É disso, formal Jebe Itais Barulho pra quem gostou da rima do Free Stories É mano Choji e Samurai Go Quero lutar pra ser uma rima de Jebe Itais Go